Investidores, Bitcoin é cotado a 71.196 dólares nesse momento. Nesse vídeo a gente vai dar início a uma nova análise do Bitcoin aqui no canal, seguindo a nossa rotina de cobertura do mercado e acompanhando os principais fatos, dados e gráficos que compõem a nossa tese de que esse mercado está em vias de explodir. Tem bastante informação relevante, importante, que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Fiquem com a gente até o final. A gente vai começar dando uma olhada em gráficos primeiro, depois a gente vai para os fatos e dados. Eu até coloquei aqui meio que previamente para citar para vocês o que a gente vai ver nesse vídeo. Como o Bitcoin está sensível aos dados que impactam a dinâmica de juros ao dólar, os ETFs americanos estão batendo records, a gente vê aí uma série de instituições e bancos ultra otimistas com o Bitcoin, a gente pode estar vendo o surgimento de uma nova microstrategy no mercado, fatos relevantes acontecendo também lá do lado asiático do globo. Então tem bastante informação importante para você que tem capital exposto ao mercado de criptoativos. Então vamos para este giro. Eu quero começar, investidores, trazendo novamente aquele gráfico do oscilador de VWAPS, que está apontando para a gente aqui um rompimento nesse topo do Bitcoin, o rompimento do topo dos 73 mil dólares. Nesse momento o oscilador está mais ou menos neste nível aqui. E se a gente der uma conferida no padrão que ele vem mostrando para a gente durante o ciclo, quando ele tem atingido esse mesmo nível aqui, que é o nível em que ele se encontra atualmente, a gente viu, olha só, continuidade no movimento de alta do Bitcoin, está vendo? O mesmo aconteceu aqui nesse ponto. Logo depois a gente viu uma escalada no preço do Bitcoin. Neste momento aqui, eu acho que a gente teve um pouquinho de atraso, mas o sinal principal do indicador é o cruzamento de baixo para cima nessa escala aqui do nível zero, está vendo? Então, neste momento aqui, ele deu ainda um sinal muito assertivo, está vendo? Está capturando essa alta aqui do BTC. E como a gente pode ver, quando a gente chega nesses níveis onde ele se encontra atualmente, pelo menos o comportamento desse ciclo, representa para nós uma grande chance da continuidade do movimento. No caso, então, a continuidade dessa alta que a gente teve aqui, eu já vinha antecipando para vocês, já vinha trazendo para vocês esse indicador e mostrando que a gente tinha aqui um cenário de divergência algumas semanas atrás, o preço do Bitcoin formando fundos descendentes, o indicador formando fundos ascendentes aqui no histograma. Então, esse é um indicador que tem sido bastante útil para a gente tentar entender movimentos possíveis de curto prazo. Aqui a gente não tem nenhuma pretensão de ficar cravando 100% aquilo que vai acontecer com o preço no curto prazo. A gente acaba sendo muito mais assertivo quando a gente projeta de médio a longo prazo e de médio a longo prazo não precisa ser nenhum gênio para saber o que vai acontecer com o preço do Bitcoin nesses próximos meses. Mas a curto prazo a gente tem aqui indicativos interessantes de que a gente pode sim ter o rompimento do topo dos 73 mil dólares acontecendo a qualquer momento. Esse já é um estudo que traz para a gente uma proposta para médio e longo prazo no Bitcoin. Na verdade, ele está aqui mais ou menos projetando onde a gente pode ver uma região de formação de topo para este ciclo. E esse estudo tem como base o índice de força relativa do time frame mensal que, de acordo com o racional do estudo, traz para a gente aqui uma possibilidade de a gente ver o Bitcoin formando o seu topo ou entrando em uma região de formação de topo quando o IFR mensal atingir a casa dos 90 pontos. Isso deve levar o Bitcoin ali para uma casa entre 160 mil dólares e 200 mil dólares, algo que está muito alinhado com as nossas perspectivas, com a perspectiva que a gente trabalha aqui no canal. E essa não é uma perspectiva que a gente começou a trabalhar ontem. A gente vem desde o último topo já realizando diversos estudos, acompanhando outros estudos feitos por outros analistas e traders também que apontam para essa região. Entre 150 e 200 mil dólares são os níveis que a gente segue monitorando aqui no canal. E é claro que o Bitcoin não está limitado aos 200 mil dólares, certo? Você que está um pouco mais otimista que isso, fique tranquilo, porque, por mim, se o BTC bater 300, 400, 500 mil dólares, vai ser ótimo também. E aí a gente segue aqui, investidores. E nessa fase do ciclo a gente está observando um padrão gráfico que está muito similar à reacumulação de Wyckoff. Wyckoff é um estudioso dos mercados, já é um cara das antigas e que teve muita influência desenvolvendo estudos sobre o mercado financeiro e como os ativos de risco se comportam. E aí ele encontrou diversos padrões, né? Só que a gente já tem seis padrões que ele identificou e que muito frequentemente se repetem no mercado. Várias vezes vocês vão ver os estudos de Wyckoff emergindo aí e sendo colocados em perspectiva com ativos que a gente analisa no dia a dia. E esse padrão de reacumulação, que é um dos seis que a gente observa aqui hoje, realmente tem uma similaridade muito grande com o que está acontecendo com o Bitcoin nesse momento. E como o próprio nome diz, ele é um padrão de reacumulação. Então, ele acontece depois de uma alta, aí o preço meio que lateraliza e fica realizando movimentos meio que aleatórios, para depois dar continuidade no movimento. E aí esse estudo aqui mostra para a gente a comparação bem certinha. Não vou entrar no detalhe e ficar mostrando cada movimento, porque tem bastante conteúdo para a gente compartilhar nesse vídeo ainda, mas se você comparar esse movimento aqui, isso aqui é o padrão de acumulação de Wyckoff, está vendo? Na verdade, o padrão é este aqui, é este aqui. E se você comparar com o que está acontecendo aqui com o Bitcoin nesse momento, você vai ver o quê? Que os topos, os fundos, os movimentos de queda que a gente tem, os novos topos, o movimento de recuperação, tudo se assemelha muito a este padrão aqui. E que, como falei, é um padrão que costuma resultar na continuidade do movimento. Como a gente viu aqui, é um padrão que acontece depois de uma alta, a gente passa por esse período de acumulação, para depois viver um novo período de alta. E com o Bitcoin testando ali a região do topo histórico, eu acho que faz bastante sentido, é bastante sensato a gente imaginar que, de fato, esse rompimento pode acontecer a qualquer momento. A gente aqui está a cada dia que passa consolidando, de uma forma mais, talvez, forte a nossa comunidade, que é formada por investidores de bom senso. Aqui a gente tem poucos apaixonados, aqueles caras lunáticos, que ficam com ideias totalmente sem cabimento e fora da realidade. E dia a dia a gente acompanha estudos e projeções de outros caras também, mentes brilhantes aí do mercado. E tudo indica que a gente vai ter altas para o mercado ainda na sequência desse ano. A gente não sabe se isso vai começar a acontecer amanhã, depois de amanhã, na semana que vem. Mas a expectativa é que essa tendência de alta do Bitcoin aqui tenha continuidade e que ela deve encontrar níveis de preço lá entre 150 e 200 mil dólares, como eu já falei para vocês nessa análise. Agora na segunda parte do vídeo a gente vai partir para os fatos e dados do mercado. Está investidores antes? Eu quero deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações para você seguir acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Aqui a gente já passou de 21 mil investidores que compõem essa comunidade de caras de bom senso e que vão encher o bolso ainda nesse ciclo, nessa janela entre 2024 e 2025. Então, junte-se a nós, certo? Deixa eu fechar essa telinha aqui para a gente partir agora para esses fatos aí que estão agitando o mercado. E olha só, a economia americana divulgou o payroll, que é um indicador de emprego por lá, e foram geradas 272 mil vagas para os trabalhadores do campo urbano. Isso veio muito acima do esperado. E isso inevitavelmente mexe com as perspectivas de juros, investidores, porque mais empregos sendo gerados, representam uma economia ainda forte e puljante, e isso pode acabar contribuindo com uma dinâmica inflacionária. E nós queremos cortes de juros, e para que os cortes de juros possam acontecer de uma maneira mais acelerada, a gente precisa ver a inflação sendo controlada. E esse dado aqui, que veio muito acima do esperado, acaba jogando contra, né? E a gente vê que o Bitcoin segue muito sensível a esses dados que se refletem nos juros, que em última instância vão impactar juros. Olha o dump que o preço do Bitcoin sofreu. É claro que isso aqui é um indicador que acompanha o curtíssimo prazo do Bitcoin, mas veja, o BTC estava ali em cima, já namorando a casa dos 72 mil dólares, e aí ele teve um super dump ali, né? Pra casa ali dos 70 mil dólares, né? No momento em que esse indicador, que como falei, em última instância impacta a dinâmica de juros, foi divulgado, né? Então, a gente segue ainda monitorando tudo o que influencia nessa dinâmica de formação de juros, mas a expectativa é que a gente comece a ter cortes neste segundo semestre, né? Quem sabe em setembro, se não for em setembro, é provável que a gente tenha cortes lá nos juros ao dólar lá pra novembro. A gente já começou a ter cortes em outros blocos econômicos, assim como nós vimos na análise de ontem. Se você quiser acompanhar um pouco mais esse tema, assista a análise de ontem do canal, certo? E falando lá da dinâmica dos ETFs e investidores, nós atingimos um novo recorde, tá? Nós tivemos aqui, caras, o recorde de inflows em dias consecutivos desde o lançamento dos ETFs. Olha só, a gente vem desde o dia 13 de maio com inflows, com entrada de capital dia após dia nos ETFs de Bitcoin à vista lá da bolsa americana, né? E isso ainda não chegou a mover os preços do Bitcoin, né? Como a gente viu acontecer entre janeiro e março, principalmente. A galera tava até brincando, compartilhando essa foto aqui do Larry Fink, já preocupado, né? Porque eles compraram 4.900 Bitcoins e o preço não se moveu, mas eu realmente acredito que o preço do Bitcoin hoje é a menor das preocupações para não só o Larry Fink, mas qualquer CEO e gestor aí de empresas que fazem gestão de capital para os seus clientes, né? E desde o lançamento dos ETFs e investidores, olha só, na verdade o racional é outro, desde o halving do Bitcoin, que aconteceu na segunda quinzena de abril, os ETFs já acumularam mais de 200% da oferta de Bitcoins que foram minerados, né? A gente teve aqui, ó, 108 mil Bitcoins minerados, certo? Enquanto os ETFs compraram mais do que o dobro desse número, né? E é nessa hora que a gente fala que não precisa ser gênio, não precisa ser matemático, não precisa ser trader, não precisa ter QI de 150 pontos, para você ver, cara, a demanda está excedendo por muito a oferta e em algum momento isso vai se refletir no preço, assim como aconteceu nos ciclos passados, né? O Bitcoin virou uma panela de pressão, como eu sempre falo aqui, né? E olha só, 40% do fornecimento total de Bitcoins hoje é mantido por baleias. Segundo o levantamento da IntoTheBlock, os grandes detentores da maior criptomoeda do mundo têm aumentado constantemente seus fundos desde meados de março desse ano. Abre aspas. Endereços com mais de mil Bitcoins agora possuem coletivamente mais de 40% do fornecimento total de Bitcoin. Fecha aspas. Isso foi o que escreveu os analistas da IntoTheBlock. É novidade para vocês que acompanham o canal? Não. A gente segue monitorando isso também, eu compartilho aqui direto esses gráficos de acumulação de baleias e realmente esse movimento está frenético. E se você quer ganhar dinheiro no mercado, eu sempre falo, você tem que seguir o que as baleias fazem. Você não pode se comportar como uma sardinha que se assusta com queda e vende e que se empolga com movimentos ascendentes explosivos e compra, né? E o banco inglês Standard Chartered disse que o Bitcoin pode atingir 100 mil dólares antes das eleições nos Estados Unidos. À medida que nos aproximamos das eleições nos Estados Unidos, espero que seja alcançado 100 mil dólares e em seguida 150 mil dólares até o final do ano, no caso de uma vitória de Donald Trump. Disse Dufresne Kendrick, que é chefe de pesquisa do banco. Esperamos, sinceramente, que o banco Standard Chartered esteja certo, né, investidores. E, de fato, a gente segue monitorando também essa questão das eleições americanas, porque olha só o que costuma acontecer depois das eleições, né? É claro que eu acho que isso também muito motivado pelo halving, né? Olha só o halving aqui, os halvings acontecem. Um tempinho depois a gente tem a eleição dos Estados Unidos, né? E o que a gente costuma ver depois é a escalada nos preços do Bitcoin. A eleição por lá vai acontecer ali por volta de novembro, né? E eu, sinceramente, acredito que com quedas de juros se iniciando, principalmente se o Donald Trump, eu concordo com essa visão que se o Donald Trump for eleito, o Bitcoin tem tudo para explodir, a indústria tem tudo para explodir ainda mais, até porque ele tem tido uma postura muito mais friendly, com a indústria, do que o oponente lá, Joe Biden e o partido dele, né? Então, a gente também segue de olho nessa dinâmica, porque isso pode fazer preço no mercado de criptoativos. E a Seminar Scientific, que já havia anunciado compra de Bitcoin para compor a sua tesouraria, está levantando mais 150 milhões de dólares para comprar mais Bitcoins, investidores. será que nós teremos no mercado uma nova MicroStrategy, né? A própria publicação aqui, né? Same Playbook, é tipo assim, é o mesmo padrão, né? É a mesma estratégia que a MicroStrategy teve, é a que vem sendo adotada por essa outra empresa de capital aberto lá na Bolsa Americana, né? E isso aqui eu acho interessante, relevante, importante. Hong Kong vai passar a permitir que investidores do varejo possam comprar Bitcoin diretamente e se expor aos ETFs que foram lançados por lá. Como eu tinha antecipado para vocês quando rolou o lançamento dos ETFs, só institucionais até o momento podem se expor, né? Com os ETFs. Então, Hong Kong já está se movimentando para permitir que os investidores do varejo também possam ter exposição e isso investidores pode estar antecipando um movimento que aí sim pode ser muito maior, que é a China extinguir o banimento de criptoativos por lá. Esse é um tema que já vem sendo muito falado, né? Os chineses não podem se expor a criptoativos e a gente vê pipocando notícias diariamente de que, enfim, eles estão analisando a possibilidade de liberar de novo exposição para o varejo lá na China e, cara, se isso acontecer vai ser, assim, uma parada ultra explosiva para o mercado, né? E a Bybit, que é a segunda maior corretora do mercado nos dias atuais com volumes principalmente focados no varejo, vai abrir a sua plataforma de trade spot para os chineses que vivem fora da China, né? Então, esse já é um movimento interessante também, enfim, chineses vão poder se cadastrar e operar na Bybit e o que pode acontecer aqui? Um chinês que, de repente, quiser se aventurar, ele pode usar uma VPN para não ter o IP dele rastreado, né? E criar lá a conta dele com o documento dele lá na Bybit e começar a operar, ou seja, eu acho que isso aqui é bullish, eu acho que isso aqui, querendo ou não, já é uma portinha para os chineses mais hardcores lá voltarem a ter exposição, né? Se bem que se o cara quiser ter exposição usando uma VPN, ele vai dar um jeito já, mas é mais uma portinha que se abre, né? E se a China liberar novamente exposição em criptoativos para o varejo lá, aí, meus amigos, é loucura total. O que nós torcemos muito é para que haja a abertura do mercado para o público chinês, que isso vai também fortalecer muito a formação de preços dos ativos na indústria, né? É mais demanda, basicamente isso. E, olha só, o Jensen Huang, falando aqui de uma dinâmica lá do mercado corporativo, do mercado tradicional, vendeu 735 milhões em ações da NVIDIA, né? O Jensen Huang, que ultimamente tem sido, tem virado quase que um artista, quase que um superstar, né? Investidores, porque basicamente a NVIDIA está decolando batendo recordes em volume de negociação lá na Bolsa Americana a cada dia, batendo recordes em valor de mercado, levando um monte de gente a encher o bolso, fazer dinheiro como nunca fez na vida, e aí a galera passa a idolatrar o cara. E, ainda assim, que as ações vêm nesse fluxo de compra e um movimento de alta muito forte, onde eu quero, o que eu quero chamar a atenção aqui? É para o fato dele estar realizando lucros. Vocês veem? Ele está vendendo, eles estão ainda assim realizando lucros, e por mais que o guidance da NVIDIA aponte para ainda mais lucros, ainda mais crescimento, enfim, é uma parada maluca o que está acontecendo, as ações podem, assim, continuar se valorizando, mas eles estão colocando grana no bolso. Isso aqui fica de lição para todos nós, vocês também, quando chegar a Bull Run lá e que vocês verem os ativos e a carteira de vocês explodindo, essa vai ser a hora de começar a vender. Você tem que vender na hora que estiver explodindo mesmo, não precisa esperar começar a derreter para você começar a realizar os seus lucros, entendeu? Tal qual o Jensen Huang está fazendo, agindo talvez, talvez, sem ganância. E no preço do Bitcoin aqui no curto prazo, o Bitcoin formou um pivô de alta e está quase querendo formar um outro pivô de alta ali, o pivô de alta basicamente é este movimento aqui, é quando o preço se projeta para cima, corrige, se projeta para cima novamente, rompendo esse topo anterior, e aí o Bitcoin deixou esse topo aqui, está vendo? Estou simulando esse movimento aqui, se projetou para cima, corrigiu, foi lá, formou um topo, aí o Bitcoin corrigiu novamente e voltou a se projetar, formou uma nova base de preço que está mais ou menos aqui consolidada nos 67 mil dólares e agora ele volta a se projetar para cima, testando novamente esse topinho que ele deixou aqui. se ele romper, ele já configura aqui uma nova tendência de alta, uma nova tendência de alta de curto prazo. Eu estou falando de uma tendência de alta que pode ser estartada a partir deste ponto aqui. O Bitcoin é um ativo que vem em tendência de alta em quase todos os time frames. Se a gente olhar semanal, está em alta, mensal, está em alta, está tudo em alta. É realmente um momento muito especial para ter exposição ao mercado de criptomoedas e eu acredito que os pacientes serão recompensados. Certo, investidores? Eu vou fechar o vídeo agradecendo vocês que chegaram até o final. Vou deixar o convite para vocês que chegaram aqui pela primeira vez e se inscreverem para que vocês sigam acompanhando o nosso conteúdo e juntem-se a nós para fazer parte da nossa comunidade. Vocês que gostaram do vídeo, deixem o like para fortalecer o canal. Um abração a todos e até uma próxima análise. Investidores, as criptos do Relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esse material, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição agora para conhecer esse trabalho.